Professor, a gente traz matéria agora do The New York Times com a manchete Estados Unidos e Israel expressam um novo otimismo sobre o cessar-fogo enquanto as negociações sobre Gaza são retomadas. Segundo a reportagem, um funcionário da Casa Branca disse que há um sinal verde para o fim da guerra. Teve conversa entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por telefone, mas o fato é que os esforços que a reportagem diz que está havendo por lá acontecem em meio às tensões de um conflito entre Israel e Hezbollah, que já lançou foguete e também drone em direção a Israel nessa semana. Professor, a gente pode ter o fim de uma guerra de um lado com tensões com Hezbollah. O que Israel planeja agora? Como é que você vê toda essa situação por lá? Olha, parece que estão querendo distensionar. Eu vi uma manchete agora, o Hezbollah deu uma declaração dizendo que não interessa ao Hezbollah uma guerra regional com o Israel. Isso é uma boa notícia. E essa notícia é que Israel autorizou uma delegação do governo israelense a voltar a conversar com os negociadores, que é do Qatar e do Egito, que indiretamente representam o Hamas na negociação do cessar-fogo. Então, eu quero manter a esperança porque ninguém aguenta mais. Fez 270 dias de guerra, 50 mil mortos. Ninguém aguenta mais. Isso está pesando negativamente, seja na campanha do Biden, seja na campanha do Trump, ninguém aguenta mais essa guerra. É muita tristeza, é muita morte. A Europa está contra, a ONU está contra, os Estados Unidos estão contra. Vamos ver. Então, eu trouxe essa notícia, é alviçareira, segunda-feira vamos atualizar para ver se isso vai progredir. É isso. Com certeza. A gente traz atualização.